Amanhã o Sistema FamaSul e a ReflorMS junto aos seus associados e parceiros lançam a sexta campanha de prevenção e combate a incêndio. Uma ação que já é referência aqui em Mato Grosso do Sul. Eu estou aqui com o diretor executivo da ReflorMS, Dito e Mário, e vamos falar um pouco sobre essa campanha. Bom dia, Dito. Seja bem-vindo mais uma vez aqui, mais um ano de campanha. Fala pra gente sobre essa ação. Bom, eu quero agradecer a oportunidade de estar falando novamente deste importante trabalho que vem sendo feito, vem sendo difundido para que a gente possa ter uma cultura florestal. A parte ambiental, econômica, social é muito atingida quando você tem um incêndio de grande proporção, como nós tivemos no ano passado. Aqui em Ribas do Rio Parco. Nós temos na nossa campanha várias ações. Tem outdoor, tem palestras, mas este ano nós estamos iniciando também um trabalho forte junto às escolas rurais e urbanas, tanto do primário quanto do secundário. para que a gente possa realmente inserir nesta comunidade, nestas pessoas, a importância de se prevenir. O que nós temos que fazer para a prevenção de incêndios? Principalmente que nós estamos falando nesta época do ano, que é de maio até outubro, onde a gente tem um período mais seco, a umidade relativa mais baixa. Temos aí temperes que às vezes formam uma tempestade e vem raios e não acontece a chuva, enfim. Uma coisa que a gente não controla, né? Não controla. Mas a gente tem os nossos dados que 72% dos incêndios florestais é pela ação humana. Então é preciso a gente redobrar essa atenção, né? E tem maneiras de evitar esse incêndio, né? Então, o que a gente faz é um trabalho de sacerdócio. A gente, na verdade, tem que ter preocupação com incêndio durante o ano inteiro. Só que para nós, nesta região nossa do Centro-Oeste, no Cerrado, este período de maio até outubro são os meses que têm uma probabilidade maior. Por quê? Normalmente o capim da estrada está mais seco. Pessoas fumam, jogam bituca de cigarro do carro e acaba transformando um grande incêndio. Por quê? Da propriedade, da estrada vai para a propriedade rural. 70% dos incêndios acontecem dessa forma. O fogo começa na rodovia e vai para a propriedade rural. Então é preciso ter bons aceiros, é preciso ter pessoas capacitadas, caso aconteça, para a gente já fazer a intervenção, para que o fogo não se espalhe. Então são ações que é muito importante que as pessoas se conscientizem para que a gente tenha a prevenção, que é o melhor remédio. É bom a gente ressaltar, porque o incêndio causa várias consequências sociais, ambientais, e é bom a gente poder falar disso um pouco para as pessoas terem atenção. E é legal esse projeto na escola, desde os pequenos, para poder prevenir. Sem dúvida, nós temos vários problemas quando acontece um incêndio. Nós temos os problemas ambientais. Quantos animais morrem porque eles não sabem como fazer, como se defender? O aspecto ambiental, olha bem quando acontece próximo de cidades, essa fumaça, esse problema, já com o tempo seco. Então as crianças e os idosos são os que mais sentem. Já nesta época acontece, nos postos de saúde, pelo tempo seco, uma agressividade maior, por causa dos problemas respiratórios. E quando acontece? E é comum você ver muitas pessoas no urbano, até em um fogo, rastelam o seu lixo, até em um fogo, e olha os prejuízos que isso causa para a saúde humana. E também tem um aspecto econômico, porque nós estamos falando de uma atividade que hoje é altamente representativa para o Estado do Mato Grosso do Sul e para os municípios que têm base florestal. Hoje a celulose já é o segundo produto já na base de exportação. Então, segundo, terceiro. Então é muito importante para o Estado este negócio. Então nós precisamos realmente criar esta cultura florestal para que a gente possa prevenir. E as ações que nós temos feito com outdoor, com campanhas, no dia 5 de junho, que é o Dia do Meio Ambiente, a gente faz uma panfletagem alertando aos motoristas para não jogarem vidro, para não jogarem garrafas, para não jogarem cigarros acesos. Enfim, a gente tem tentado fazer aquilo que é possível para a gente difundir essa cultura que a gente possa um dia, cada vez mais, como a gente fala, todo dia a gente tem que estar falando para que as pessoas se conscientizem desse grande problema. É, e assim, a gente tem alguns dados, e algumas regiões são mais afetadas, né? Olha, os dados que a gente trabalha, lógico que são dados, por exemplo, que a gente tem do Ibama, que o ano passado teve 7.224 incêndios. Grande parte desses incêndios foram no Pantanal, que é uma situação mais atípica ainda, né? Mas nessa área de floresta que nós estamos falando, que é na costa leste, nos municípios da costa leste, principalmente Ribas, Água Clara, Três Lagoas, Selvilha, Brasilândia, Bataguaçu, esses municípios que têm base florestal maior são os municípios que a gente tem mais cuidado, inclusive as ações para com os estudantes são nesses municípios. Então, o Arreflore com o Senar, eles criaram um programa, e estes foram feitos vários agentes multiplicadores. Então, os nossos multiplicadores das nossas empresas é que estão indo para as escolas para fazerem essa transformação de fazer a melhora da conscientização dos estudantes que já vão crescer com esta noção de que há necessidade de se preservar, principalmente o meio ambiente, porque muitos e muitos animais morrem. E, dependendo do local do incêndio, a gente já viu em várias rodovias mortes por causa do incêndio, porque a pessoa vai passar no meio daquela fumaça, não vê nada, vem outro de encontro e acaba já acontecendo mortes. Então, é fundamental que a gente faça a prevenção. É importante também ressaltar que hoje o setor florestal está tendo um cuidado redobrado. as empresas, as instituições, elas estão tendo esse contato com a reflora, essas orientações. Olha, Thay, foi muito bom você tocar nesse assunto pelo seguinte, porque as empresas de base florestal, que são as empresas que têm já um bom conceito, que trabalham, que têm equipamentos, que treinam pessoas todo ano para fazer o combate, e a gente, então, faz muito forte. Então, quando acontece numa propriedade pequena, que às vezes não tem tanta estrutura, todos nós, quando perto, estamos trabalhando para debelar. Por quê? Porque essa floresta também está perto de uma outra grande floresta. Então, se caso acontece uma coisa, é fundamental que todos se ajudem, que é isso que nós temos feito. Por isso que o Estado do Mato Grosso do Sul tem esta relevância hoje no setor florestal a nível de Brasil, porque nós estamos tentando trabalhar conjuntamente para que a gente melhore todos esses aspectos, não só de conscientização, mas também de ação, caso aconteça. E todos os anos acontecem, porque o clima aqui, realmente, um raio pode causar um incêndio. É bem importante ter essas parcerias, Dito, porque amanhã vocês fazem o lançamento da campanha e ela vai seguir até quando? Então, a gente faz de maio até outubro, que é o período mais crítico, mas, na verdade, isto é durante o ano todo. Mas, neste período, que é o período onde o ar está mais seco, a umidade relativa é mais baixa, o capim seca, toda a parte florestal também é mais susceptível por causa disso. Então, a gente redobra o trabalho nesses meses. Mas é importante que vocês da imprensa estejam presentes para poder entender e para também poder divulgar essas práticas que têm que ser realizadas para que a gente possa realmente atender e chegar na expectativa que a gente tem, que é diminuir cada vez mais e que não aconteça problemas ambientais, que não aconteça problemas nas rodovias, e que não cause maiores danos. E, principalmente, no econômico, porque quando há um fogo numa floresta, esta floresta tem que ser destinada para outra atividade e não para a celulose. Então, também tem o problema econômico, a perda deste material. Então, tudo é um conjunto que a gente tem que estar constantemente atuando para que a gente possa melhorar cada vez mais. A gente tem que estar realmente atento a todas essas situações, porque o impacto é direto. Sem dúvida, sem dúvida. E também a gente gostaria muito de ter mais empresas que possam estar no Estado que tenham mais produtores, produtor rural. Se pega fogo num pasto, ele também perde a comida do gado. E ele vai ter um prejuízo ainda, porque ele vai ter que alimentar o gado. Então, é fundamental que todos estejam engajados, os produtores rurais, para que a gente possa realmente ter êxito na campanha. Bom, Dito, vou agradecer a sua participação aqui hoje. Foi muito boa essa aula que você deu para a gente, de conscientização, que é fundamental para todos nós, para a gente poder viver bem também. E, se você quiser fazer o convite, falar da campanha, fica à vontade. Bom, então, amanhã nós vamos estar fazendo o lançamento, às oito horas, na FamaSul, junto com o Senar, o Sistema FamaSul, que é o Senar que tem nos ajudado bastante, não só no treinamento, na capacitação, nos cursos, enfim. Tem nos ajudado muito. Então, nós vamos estar lançando a campanha, a sexta campanha, mas nós estamos à disposição. Caso tenha qualquer dúvida, que é só ligar para a Reflore, 3341-4933, e a gente podendo ajudar, estamos à disposição. E agradecer muito vocês, da imprensa, e principalmente o AgroCanal aqui, que tem sido um bom parceiro, para que a gente possa divulgar essas práticas, para a gente poder estar cada vez mais e melhor dentro desse contexto que nós temos. Ok, obrigada, Dito, por hoje, viu? Eu agradeço. Bom, nós vamos para um rápido intervalo, mas antes, confira as cotações agrícolas. Obrigada.